Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Aqui agora, hoje é domingo, agora são 5 horas da manhã. Já tomei aqui os meus 500ml em jejum, todos os dias eu tomo, gente, 500ml em jejum, vocês sabem disso. Isso aqui é uma bênção pro seu intestino, pro seu corpo, ele já acorda muito bem, hidratado e temperatura ambiente, tá bom? Agora são 5 horas da manhã, hoje é dia dos pais e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai comemorar os dias dos pais. Minha família é bem pequena, gente, muito pequena, depois eu dou detalhes pra vocês, mas tô com esses ingredientes aqui pra gente fazer uma torta hoje. É a primeira vez que eu vou fazer essa torta com um fundinho de bolacha e por cima mousse de maracujá e uma ganache por cima. Então, ó, de ingredientes eu comprei, ó, 3 maracujás, 2 pacotes de bolacha Maria, tá? Aqui é porque minha irmã tirou ontem, enfim. 2 caixinhas de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, 1 gelatina de maracujá e pra fazer uma ganache, um creme de leite e mais um tabletinho de chocolate ao leite, tá bom? Eu escolheria amargo, mas foi minha irmã que escolheu, então tá tudo certo. Eu não sei se vai dar certo a receita, mas a gente vai fazer junto e vamos descobrir. Tô fazendo a receita bem cedinho porque sobremesa, gente, ou você faz no dia anterior ou você faz no dia bem cedo pra ela ficar bem gelada e bem gostosa. Vou começar aqui então, gente, pela base da torta. Eu nunca fiz isso, eu não sei nem se vai dar certo e eu acho que a minha margarina também não vai dar, porque na receita eu tô pedindo 3 colheres de sopa com um pacotinho e aqui eu acho que não tem nem 3 colheres de sopa, mas enfim. Primeiro passo, eu vou passar isso aqui no processador pra virar uma farofinha e vou colocar umas 2 colheres de sopa de margarina, tá bom? Ó, então eu triturei a bolacha aqui, gente, eu tô desesperada porque aqui deu só 1 colher de sopa de margarina. Meu pai amado. E aí o meu forno também já tá ligado porque a gente vai colocar isso aqui no forno por uns 10 minutinhos, tá? Então eu vou bater aqui e o que der, deu. Infelizmente. Pronto. Seja o que Deus quiser, tá? O meu forno aqui tem 24 centímetros. E o problema é que eu não vou conseguir muito fazer as laterais, tá? Porque teria que ter mais margarina. Você pode triturar no liquidificador também. Então agora eu vou espalhar aqui e tentar subir pras laterais aqui porque... Infelizmente a margarina aqui vai fazer falta, viu, gente? Nossa senhora. Vou organizar aqui e volto. Olha, gente, até que deu certo, ó. Coloquei um pouco nas laterais aqui, tá vendo? Fui apertando assim com a palma da mão. E agora eu vou levar pro forno por mais ou menos uns 10 minutinhos só pra poder dar uma secada aqui. É coisa rápida, tá? E aí, enquanto isso, a gente prepara a parte de cima agora. O próximo passo que eu vou fazer agora, gente, é preparar a gelatina conforme manda as discussões do fabricante. Não tem segredo, né? 250 ml de água quente pra 250 ml de água fria. E aí, vou preparar a gelatina aqui, vamos lá. Com muito medo, gente, de ficar muito doce. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei só uma caixinha de leite condensado. Porque eu vou aos poucos, já que a gelatina também é doce, né? Então eu vou começar aos poucos aqui na sobremesa. Então eu vou colocar uma caixinha de leite condensado e duas aqui de creme de leite, tá? Vou bater isso aqui. Aliás, antes disso, eu vou preparar a gelatina também. Nossa, gente, eu tô meio perdida porque eu nunca fiz essa receita. Mas enfim, vou bater isso aqui e vou preparar a gelatina que minha água já tá esquentando ali. Preparar a gelatina aqui. Nossa, eu tô com muito medo dessa receita. Dá errado, gente, é sério. Eu acho que eu vou colocar... Eu tô com 250 ml de água... De água gelada aqui, mas eu acho que eu não vou colocar tudo não porque essa gelatina precisa dar consistência, né? Nossa, enfim. Vou misturar aqui, gente. Eu acho que eu não vou colocar tudo não, sabe? E daqui a pouco também... Ó, eu já bati aqui. A massinha da torta ainda tá assando, tá? Ela ainda não tá douradinha. Coloquei mais um tempinho ali. E eu vou também, ó, bater maracujá, tá? Então, eu vou colocar aqui. Coloca um pouquinho menos. Pronto. Aqui eu tenho polpa de dois maracujás, tá? E aí eu acrescentei dois dedinhos de água só pra bater. E aí eu já tô com quase tudo pronto aqui, gente. Ó, o maracujá... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu já vou... Eu tô aqui com a gelatina. Aquele líquido que eu mostrei pra vocês, né? Um leite condensado, dois cremes de leite. E o maracujá, gente. Tô muito perdida. E aqui a bolachinha ainda tá assando lá. Eu vou deixar mais uns cinco minutinhos. Vou colocar aqui o maracujá batido. Qualquer coisa eu vou usar um terceiro maracujá. É porque eu vou experimentar depois, gente, pra ver como que tá. Vou passar aqui e já volto. A massinha do biscoito ficou assim até que firmou, viu, gente? Pela quantidade mínima de manteiga. Ao vivo aqui tá mais moreninho, tá? Então ficou assim e a gente vai jogar toda a massa por cima que eu vou bater. Eu coloquei aqui o suco do maracujá. Agora eu vou colocar a gelatina. E a gente vai bater isso aqui. Olha, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu experimentei, tá gostoso, não tá doce, tá no ponto. Porém, eu vou colocar aqui, ó, mais um maracujá batido. Mais um suco de maracujá batido. Porque tá faltando aquele gosto do maracujá, sabe, gente? Que é o que vai acontecer. Ai, já adoro as frutinhas do maracujá. Então agora já tá pronto aqui. Eu vou só bater. E mostro a consistência pra vocês. A consistência pra vocês ficou assim, ó. Gente, e ainda bem que eu coloquei só um leite condensado. E dois cremes de leite. Porque realmente rendeu muito. Ó, então agora é só jogar aqui. Eu espero. Nossa, gente, tá... Ai, deixa eu fazer assim pra não quebrar o biscoito. Rendeu um litro e meio. O certo mesmo é fazer em uma... Em uma forma que sai o fundo, sabe? Gente, eu não sei se essa torta vai dar certo. Ai, meu Deus, eu sério, gente. Eu tô nem... Não é, na verdade, nem ensinando pra vocês essa torta, não. É mais... Porque eu... Não tem como eu ensinar uma coisa que eu nunca fiz. Já fiz mousse de maracujá e tal. Mas essa torta especificamente eu nunca fiz. O ideal é que ela seja feita numa forma de fundo. Do removível. E a minha cunhada tem essa forma. Porém, ela não tá aqui. Mas é isso, gente. Então agora eu vou levar pra geladeira. Vou cobrir aqui com plástico filme. Levar pra geladeira. Isso aqui vai demorar um tempo pra gelar, viu? Agora são seis horas da manhã. Espero que firme e até mais tarde. Qualquer coisa eu deixo um tempo no freezer. É... Pra ele terminar de congelar. E aí depois a gente vai fazer a ganache. Colocar por cima. E aí vai tá pronto. Hoje é domingo. Mas eu amo fazer os circuitos aqui do canal da Luana Mendes. Gente, então hoje é domingo. Eu prometi pra mim mesma que eu faria um treininho no domingo, sabe? Eu quero fazer aqui superiores e abdômen. Eu amo os treinos dela. Esse treino aqui é de uma hora de duração. Não sei se eu vou fazer o treino inteiro ou só metade. Mas é isso, gente. Vamos lá. Gente, finalmente eu terminei o treino. Eu fiz o treino inteiro. Eu quero mostrar pra vocês aqui, pra quem treina em casa. É... Porque eu já treinei em casa por muito tempo, né, gente? Então eu tenho um halter de cinco quilos. Tenho um de um quilo e um de dois quilos. Porém, eu recomendo vocês comprarem sempre o emborrachado. Porque este aqui, ó, até já caiu ali no meu piso e quebrou. E ele meio que parece que quer enferrujar, sabe? Então quando você for comprar halter, gente, compra do emborrachado. Ele é mais caro, sim, concordo. Mas a durabilidade dele é bem melhor, sabe? Bem melhor. A durabilidade é muito maior. Gente, eu tô ofegante aqui porque eu fiz o meu treino. Agora eu vou tomar um banho. Daqui a pouco eu vou fazer um café da manhã caprichado. Porque eu estou em jejum. Não comi nada até agora. E é isso, gente. Vamos lá. Vou aproveitar que eu tô com o computador ligado aqui, gente. Este computador é do Cristiano. E já vou revisar meu Anki aqui. Vocês sabem que eu reviso todos os dias, né? Conteúdo de inglês e da faculdade. Então hoje no curso de inglês eu tenho 24 cards pra revisar. E no de citologia, né? Enfim, biologia eu tenho 15 cards. Se eu não fizer isso hoje, gente, acumula pra amanhã. Nossa, teve um dia que tinha quase mais de 120 cards no total pra revisar. Eu fiquei doida. Então eu procuro sempre manter essa revisão todos os dias, sabe? É muito bom. Ando pra torta aqui, gente. Ela ficou uma hora e meia no freezer. E daí agora eu vou fazer a ganache e colocar por cima. A ganache é simplesmente pegar o chocolate, derreter e colocar um creme de leite. Simples assim. Então, ó. Derreti aqui. Se fosse o chocolate 70, ele ficaria mais escurinho, tá? Então agora a gente vai jogar aqui. Por cima. Meu Deus, gente. Deixa eu ficar com o negócio que vai dar pra cobrir tudo. Sem onda. Dois cachorros quentes. Dois cachorros quentes. Ah, é lá que foi lá no banho. É lá que foi lá no banho. É lá que foi lá no banho. Dois cachorros quentes. 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 Acabou que eu tô aparecendo no vídeo agora. É, mas eu tô indo passar lá na casa do meu sogro. O almoço aqui na casa dos meus pais foi muito bom, né, Melissa? Melissa tá aqui comigo. Você quer que apareça no vídeo? Ela não quer não, gente. Mas tá tudo bem. Aí agora eu tô indo lá na casa do meu sogro. Porque eu passei o dia aqui na casa do meu pai. E é isso. Vamos lá. Tava gostosa a comida, Melissa? Torta, maionese, linguiça. E a torta, gente, que não ficou consistente, mas a gente comeu do mesmo jeito, né, Melissa? É, a gente colocou no freezer e minha irmã comeu e falou que ficou muito bom. Mas é isso aí, gente. A casa de quem? A do bastião. Dá um abraço. Ué, eu amo. Te amo, viu? Deus e o pai, depois a gente marca outro almoço com Deus. Amém com Deus também. Que sol. Oi, gente. Bom dia. Hoje é um outro dia, mas eu estou passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E pra dizer que ontem foi o seguinte. Eu não gravei tanta coisa. Depois daquela hora eu fui lá na casa da minha sogra, né, com o Cristiano. E nós ficamos lá até um tempinho e tal. A gente acabou jantando lá. Tava muito gostoso. Mas lá na casa do meu pai, que foi onde a gente ficou mais tempo, Aí eu fiz a minha unha, ó. Minha irmã fez a minha unha, fez a minha cunhada. A gente ficou conversando. Aí foi aquele momento muito bom, assim, muito gostoso, sabe? Nós colocamos a mesa da cozinha na área, no espaço, como se fosse o quintal lá da casa da minha mãe. Ai, gente, foi muito bom, sabe? Eu acho que dei uma lembrancinha, né, pro meu pai, pro meu sogro e pro meu irmão também, que é pai, né? Eu não sei se muitos de vocês sabem ou não, mas chega muito seguidor novo aqui. Eu não tenho filhos, tá, gente? Eu sou casada, não tenho filhos. Não tenho pretensão de ter filhos, né? A menos que Deus mande pra mim. Aí sim. Mas não tem essa pretensão, não, tá? E assim, gente, eu sempre me lembro que a gente, né? Eu não sei a situação que você vive aí com sua família, com seus pais e tudo mais. Mas graças a Deus, a minha família, a gente tenta se dar muito bem, né? A gente não briga. É muito boa a nossa relação. Minha mãe sempre ensinou a gente sempre dizer que ama. Então eu até tenho um vídeozinho da Melissa aí. Eu nem vi que tava gravando, gente. De verdade. Então a gente sempre se despede do outro, falando eu te amo. A gente sempre tem isso, sabe? E a gente é muito meloso. Tem famílias, não, que foram criadas de outro jeito, de outra forma. Mas a minha família é muito melosa, sabe? Então a gente fica abraçando, fala que ama. E isso é muito importante. E também, no caso, meus avós faleceram. Eu só tenho a minha avó, que é a mãe da minha mãe. Minha avó materna. E minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Ela sempre falou isso com a gente, com meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais nova. E aí minha mãe, ela sempre batendo essa tecla. Fala que ama com seus avós, né? Abraça. Fala que ama. E isso é muito importante, gente. Porque às vezes tem gente que não consegue abraçar. Tem gente que nem sabe abraçar. E às vezes você não consegue falar eu te amo. E tá tudo bem também, porque não é culpa da pessoa. Porque de repente não é um hábito. Não é uma coisa que foi construída pra você. Mas não significa também que você não ama a sua família. Não é assim. Cada pessoa é de um jeito, né? Por exemplo, o Cristiano é o oposto de mim. Eu sou faladeira, sabe? Melosa. O Cristiano não. Já é mais contido. Fala menos. Mas é o jeito dele, gente. E eu sou apaixonada por ele, sabe? Então, tudo isso é questão de personalidade. Não significa que eu sou melhor do que ele. Ou que ele é melhor que eu. Não existe isso. É só questão de como a gente é criado, né? E as formas como a nossa família coloca isso pra gente, né? Então, é muito bom. Eu gosto muito, assim, dessa questão de abraçar. De falar que ama, que gosta. Porque é muito bom, né, gente? E os nossos pais, né? Assim, eu tenho meus pais, graças a Deus. Mas eu não consigo nem pensar um dia que, né? Não vou nem completar a frase aqui, gente. Porque eu entro até em pânico. Mas sei que muita gente que me segue aqui não deve ter ou seu pai ou sua mãe. E é isso, gente, sabe? Vamos lá, então. Vou terminar o vídeo. Eu não quero terminar em tom de tristeza, mas em tom de alegria. O importante é que a gente tá aí, né? Com saúde. Eu tô saindo da academia agora. Agora são 7 horas da manhã. E eu vou passar lá na casa da minha mãe pra levar minha irmã na escola. E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima, tá? Talvez esta semana eu vou mudar a minha dieta também. E aí eu compartilho com vocês, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!